Bom, atualmente estou de saída do Lábio do Arola e pronto, não posso ainda revelar o que é que vou fazer, mas será num projeto mais a solo, não propriamente com uma consultoria de um chefe por trás ou de uma grande identidade. Já trabalhei em Espanha, já trabalhei em França, trabalho em Portugal desde que me formei, fiz alguns estágios também, fiz inclusive um soft opening de um hotel no Cazaquistão, foi uma experiência engraçada durante um mês. E passo a vida a estudar, basicamente. Uma essência do Norte. Eu sou do mundo, nasci em Paris, mas tenho raízes realmente transmontanas e as pessoas costumam dizer que uma pessoa é de onde se sente bem. Eu sinto-me realmente muito bem aqui em Sintra, em Lisboa, mas sinto que ainda tenho uma boa costela norte, e pronto, e deixei cá qualquer coisa. E se reflete-se na tua cozinha também. Sim, muito, muito, bastante. Neste momento, depois de uma gastroentrita que eu tive este fim de semana, está tudo o mais calórico possível. Vou muito ao Polvo Vadiu, que é um restaurante de polvo de uma amiga nossa em Cascais. Gosto muito do Armas em 22. Em Cascais também. Em Cascais também. Em Cascais também. E o La Massa. É no Estorila, bem pertinho da minha casa. Tanto não fugir muito para Lisboa, tanto conhecer mais aqui a zona, sendo que é difícil porque não há assim tantos restaurantes que me agradem. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.